Você gosta de dançar? Então venha fazer parte do grupo de dança de salão da FURB, que está recrutando novos integrantes. Para participar, é preciso fazer a inscrição no site da FURB, www.furb.br barra cultura, e comparecer às aulas, que acontecem às segundas, quartas e quintas-feiras, das 17h às 18h15, no ginásio segundo piso da ASEF. Além disso, outro grupo que está recrutando novos participantes é a Orquestra da FURB. O edital seleciona 13 profissionais para a temporada 2017-2018. As vagas disponíveis são uma vaga para maestro assistente, uma vaga para primeiro violino espala, uma vaga para primeiro violino, uma vaga para segundo violino, duas vagas para viola, duas vagas para violoncelo, uma vaga para contrabaixo, duas vagas para clarinete, uma vaga para trompa e uma vaga para percursão. Os interessados devem acessar o site da FURB, www.furb.br barra licitação, e procurar pelo edital de seleção. As inscrições seguem até o dia 26 de maio. Legenda Adriana Zanotto